Antes da gente ir pro que interessa pros finalmentos ou pra ideia que a gente tem que trocar hoje, olha, já se inscreve no canal, ative as notificações e no final, se gostar, dá o joinha aí e compartilha pros amigos, vai mostrando, tá bom? Pra gente poder fazer o canal crescer cada vez mais. Vai, vai, se inscreve aí antes que rola a vinhetinha pra gente trocar nossa ideia. Vai! Eu sou o Mano Rio, eu sou o Mano Rio. Salve gente, tudo bem com vocês? Imagino que vocês vieram aqui, quinta-feira, 19 horas, pra ver uma poesia. Hoje nós não teremos poesias. A gente vai ocupar hoje essa faixa aí que seria da série Escritório 5 Anos, pra poder dar uma pausa na poesia. Pra gente poder conversar um pouco, ver como é que vocês estão, como é que tá essa quarentena aí? Quem tá tirando a quarentena? Tá indo legal? Tá indo bem? Tá ficando doido já? Ou ainda não? Eu, particularmente, tô sentindo o corpo meio esquisito. Mesmo eu ainda mantendo as minhas atividades e tal, porque não posso parar. Mas a alma parece que tá afetando o corpo, por tudo que a gente tá vendo aí. Não sei se vocês estão com essa mesma sensação de tá cansado, sem tá se esforçando muito, sem tá movimentando o corpo. E quem tá indo trabalhar? Quem tá trabalhando? Quem tá parado? Como é que as coisas estão acontecendo aí? Agora na parada eu vou falar pra vocês. Cara, quem puder ficar em casa, tem que ficar em casa, certo? Só que a gente precisa pensar numa coisa. Quem é que tá trabalhando? Quem é que tá movimentando a máquina? Quem é que tá pegando os trens lotados? Os ônibus lotados? Quem é que tá se espremendo em fila pra poder entrar dentro de condução? É a nossa gente. É os menos desfavorecidos, né? É todo mundo ali que tem que movimentar essa economia pra não passar fome, não passar necessidade. E as pessoas que tá se expondo ao risco de pegar esse vírus, de ter o Covid-19 e de passar por apuros. Aí a gente vai falar, mas mano, se parar de trabalhar, eu vou passar fome. Cara, tem uma parada que a gente precisa conversar sobre isso aí, eu acho que é um dos assuntos principais. Olha só. De fome você não morre. Sabe por quê? Porque o vírus, o vírus em si, a gente consegue parar ele com esse distanciamento social, né? Cada um ficando na sua casa. Ele para de circular, as pessoas não vão se infectar todos ao mesmo tempo, e os hospitais vão dar tempo de cuidar de todo mundo, de não entrar em colapso. É pra isso que existe o isolamento social. Pro sistema público de saúde não entrar em colapso. Pra quando você precisar da sua vaga, precisar de um leito, o seu leito tá lá. E você conseguir ser tratado. Se precisar da UTI, a UTI tá lá. Se precisar de um respirador, tem um respirador. Agora, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, entra em colapso. E quem é que vai usar isso aí? Você. Você que tá movimentando essa máquina. Porque o teu patrão, ele tá tirando quarentena dentro de casa. Tá fazendo home office. Mas tá mandando tu ir trabalhar. Entendeu? Não tá se expondo ao risco. E você tá. Mas aí faliu os boletos e as contas. Cara, é sério. É sério. É sério. Você vai pôr a sua vida em risco pra tentar pagar um boleto do Itaú, que tá bilionário. Pra tentar pagar um boleto do Bradesco, que tá bilionário. Os boletos que esperem, meu mano. Os boletos que esperem, minha mina. Eles que tenham calma. A sua vida vale mais. E fome você não vai morrer, sabe por quê? Nós, o povo, os brasileiros, a gente sempre teve uma parada chamada solidariedade. Quando a gente percebe que o vizinho tá passando por um momento difícil, a gente se ajunta. Um dá um arroz, um dá um feijão, um dá um quilo de açúcar, um dá um sal. E a gente vai lá, fome, fome, fome. Mesmo assim, dentro da nossa realidade aqui nas periferias, não vai passar porque a gente não vai deixar. Não vai ajudar o outro. Já era já aquela época de alguém que vai morrer de fome por causa disso aí. Nós não vamos deixar. A gente vai se ajunta um ou outro. A gente reparte o feijão, reparte o arroz e tenta passar por isso. Não vai durar pra sempre essa pandemia. Nós não vamos ficar aí anos e anos sem conseguir desenvolver os nossos trabalhos e ter o nosso dinheirinho pra comprar a nossa comida, entendeu? Isso vai passar. Calma. Calma. Esquece um pouco os boletos. Deixa os bilionários esperar um pouco. Se preocupa com você, com a sua família. Tenta manter isso, certo? E outra coisa que eu preciso falar é o seguinte. Periferia não tá tendo isolamento social. Periferia tá mil. Tá mil. Você dá um rolê nas quebradas, você passa pelas quebradas aí, tá os botecos tudo lotados, os tiozinhos sentados numa mesa, um do lado do outro, jogando truco, gritando seis em cima dele e o cuspe voando. Vamos se ligar, né? Vamos se ligar. Periferia, tenta fazer esse isolamento social. Porque quem vai precisar do respirador e não vai ter é você. Quem vai morrer é você. Não quero ser pessimista. Não quero ser pessimista. Mas, ó, se continuar nessa pegada que tá aí, vai morrer gente pra caramba. Vai morrer gente pra caramba. Porque a periferia tá mil, não tá fazendo isolamento social. Não tá. Cara, para com essas paradas de ir pra boteco. Para de ficar dando rolezinho aqui, rolezinho aqui, fazendo grupinhos e todo mundo junto, fazendo pancadão. Não dá, não rola. Não é o momento. É o momento de ficar calmo, sossegado. Mas uma vez, calma, para. Espera passar tudo isso aí. Vai passar. Mas tem que ter calma. Não morre agora. Tente não morrer. Eu não vou ficar usando aqui gráficos. Colocar gráficos da curva que vai fazer de como que você vai morrer. Tô dando a minha visão de rua. A visão que eu tô vendo. O que tá próximo de mim, eu acredito que esteja próximo de vocês. Inclusive, quero que vocês deixem aqui nos comentários como é que tá a sua quebrada. Como é que tá a sua vila. O pessoal tá respeitando? Os tiozinhos tá nos botecos lá tomando o velho barreiro, cada um no mesmo copo. É isso que tá acontecendo? Porque é a minha visão. É o que eu tô vendo. Aqui, ó. O meu redor, tô vendo isso aí. A milhão. Fora o pessoal que tem que estar indo trabalhar. Tá pegando o busão lotado, tentando se proteger com máscara, com luva e o caramba quato. Fazendo de tudo pra trazer o dinheiro pra dentro de casa e não trazer o vírus junto. Que é uma coisa quase impossível. Então é isso. Eu queria, primeiramente, agradecer a todo mundo que tá chegando no canal. Tem um mês e um pouquinho aí que eu tô movimentando, produzindo pro canal. Já tá chegando bastante pessoas inscritas. Tô muito contente. Valeu mesmo. Quem ainda não é inscrito, por favor, faça o favor de se inscrever aqui, tá bom? E acompanhar tudo. Tem a série Escritório 5 Anos. Você pode entrar aqui no canal e ver a playlist com todos os vídeos. Vou deixar o cardzinho pra vocês dar uma olhada, certo? Tem também a série Um Vinho por Uma Prosa, que é onde eu convido as pessoas pra prosear comigo e eu dou um vinho em troca, né? Rola ali aquele bate-papo descontraído. Tá saindo muita coisa bacana. Esse aí vai toda terça-feira, às 10 da manhã, pro ar. Certo? Mantenham a calma, higienize as mãos. Se puder, fique em casa. Por favor, deixe os boletos esperar um pouco. Seja solidário com o seu amigo, com o seu vizinho. Ajude se ele precisar. E o principal de tudo, não escutem. o seu presidente. Ele é um imbecil. Um abraço, valeu. Fiquem bem. Calma.